Música 10 tabletes de pasta base de cocaína foram apreendidos em um compartimento falso de um veículo na manhã da última sexta-feira, dia 4 de março, na Operação Carga Máxima, deflagrada pela Polícia Judiciária Civil, dentro da operação da Secretaria de Segurança Pública de combate à criminalidade em todo o estado de Mato Grosso. Na ação da Delegacia Regional de Confresa, com apoio da Delegacia Municipal, o acusado, de 26 anos, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A prisão do traficante foi realizada após investigações do tráfico de drogas na região e da troca de informações com outras delegacias do estado. Os policiais realizaram o monitoramento do veículo, que seguia sentido a cidade de Vila Rica, onde foi realizada a abordagem do suspeito. Então, há um fluxo de informação entre as delegacias do estado. Então, durante essa troca de informação, nós estávamos com uma investigação em andamento aqui. E nessa troca de informação, recebemos a informação de que um indivíduo com um veículo vermelho estava transitando sentido a nossa região, possivelmente trazendo droga. Então, no dia 3, foi feito barreiras em vários acessos da cidade aqui. E por volta das 17 horas, a gente conseguiu identificá-lo aqui no centro. Foi feito um acompanhamento, ele tentou evadir-se, foi abordado próximo à Fazenda Luta, no caminho para Vila Rica, e feito todas as diligências naquela data. Na manhã de hoje, foi feito um trabalho minucioso em cima do veículo, que apresentava várias adulterações. E com a troca de informações entre as delegacias novamente, a gente fez um trabalho minucioso, e conseguimos identificar, no fundo falso da caminhonete, 10 tabletes de, possivelmente, pasta base. Durante a vistoria do veículo, os policiais detectaram pontos de solda recentes na carroceria, descobrindo, após minucioso levantamento, um fundo falso, onde estavam armazenados os 10 tablets de pasta base de cocaína. Existem técnicas de entrevista que foram realizadas, as histórias que ele estava fornecendo não batiam, ele não conseguiu segurar as informações que ele havia previamente programado de falar. Então, através das pesquisas no sistema, confirmou-se que já tinha um tráfego em data anterior, nesses mesmos moldes. Então, foi feito um trabalho mais específico e detalhado. Inclusive, foi necessário o uso de um técnico, para que a gente conseguisse verificar a solda que foi realizada, estourar aquela solda, um trabalho para tirar aquela solda, e aí sim foi ter o acesso às drogas escondidas. O suspeito já foi indiciado anteriormente por tráfego de drogas, na mesma modalidade, e era alvo de investigações no estado de Mato Grosso. Foi um indivíduo autuado em flagrante, estou terminando de formalizar o auto de prisão, e será encaminhado para a cadeia pública de Porto Alegre, e aí permanecerá à disposição da justiça. Agora, esse caso também está inserido na operação carga máxima, doutor André? É um trabalho de todo o estado, está inserido dentro dessa operação no estado inteiro, então é um trabalho em conjunto de todas as delegacias, que culminou especificamente na atuação nossa aqui na prisão desse indivíduo. A ação foi realizada por equipes de polícias das delegacias regional e municipal de Confresa, coordenadas pelo delegado André Rigonato e o delegado regional Marcos Aurélio Leão. Ação foi realizada por equipes de polícias das delegacias regional e municipal de Confresa, e aí ação foi realizada por equipes de polícias das delegacias regional e municipal de Confresa, e aí ação foi realizada por equipes de polícias das delegacias regional e municipal de Confresa, e aí Obrigado.